O que é o pensamento circular dos povos indígenas, que é um pensamento que está muito mais ligado à lógica da própria natureza, que é a lógica da circularidade, a lógica do voltar para trás para seguir para frente. Estão a protestar contra um sistema que rejeitam. E porquê? Porque elas têm acesso à cultura, porque elas têm acesso aos livros. Eu faço umas coisas com música, digo umas coisas meio estúpidas e sem nexo, um género chamado Spoken World, que é o género onde os rappers frustrados se refugiam. Quando ele diz que fizeram um bocadinho de dinheiro para ir graciado, minha querida, ela diz que feria-me mil vezes que você me deixasse em baixo para poder envolver no... E ele interrompe e ele passa o resto dos volumes, portanto, na fugitiva e no tempo reencontrado, e eu digo, será que ela quis dizer cu? Andamos todos tão submersos em opinion makers, em redes sociais, em linguagem fragmentada, que nos esquecemos de poderio que a palavra nos deu. A ficção não é pura imaginação, a ficção não é contar histórias por contar histórias, anedotas por fazer revir ou coisas do género. A ficção vai no fundo. Aquela fulana está a subir as escadas de dois em dois degraus, e isso está escrito. Consegue-se escrever assim, e num parágrafo a gente fica bem escrito. E desenhar isto dá um trabalho do Carasso. E o amor nasce da alma, da raiz do coração. E desenhar isto dá um trabalho do Carasso.